E aí galera, beleza? Deixa eu mostrar aqui ó, essa placa era daqui, do SG906, aí o conector que já não sei onde tá mais, aqui ó, o conector tava com mal contato, fui arrumar, acabei soldando tudo aqui, perdi essa plaquinha. Então, eu já tinha outro carregador, 906, o que que eu fiz? Eu peguei a plaquinha dele e soldei aqui na bateria do 906 Pro, soldei aqui ó, não tá uma solda perfeita, mas pelo menos aqui ó, ligou. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo aqui ó, por causa dos fiozinhos né, eu tive que cortar um pedacinho, isso que vai dar certo sim. Vou colocar aqui, vou parafusar e depois eu faço o teste pra ver se o drone liga, já volto. E aí galera, então, eu troquei a plaquinha né, já fechei, aqui ligou, o que que eu vou fazer? Coloquei aqui no drone, e vou ligar aqui pra ver se ele liga o drone, vamos ver? Aparentemente ligou.